A Curitiba do Paraná deve criar uma frente para discutir os problemas dos municípios. Hoje, prefeitos de todo o estado estiveram em Curitiba pedindo ajuda para manter as contas em dia. Além de se reunir com parlamentares da bancada federal, os gestores também se encontraram com o governador Ratinho Júnior. A lista entregue pelos prefeitos que representam 19 associações de municípios do estado inclui a queda na arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e os cortes no fundo de participação dos municípios. O comprometimento da receita está alto. Aqui no estado, de cada R$ 100 arrecadados, 96 foram gastos com pagamento de pessoal e custeio da máquina pública. Os representantes da Associação dos Municípios do Paraná também se reuniram com o governador Ratinho Júnior e entregaram um documento com informações sobre os reflexos na queda da arrecadação. O esforço coletivo se repetiu junto à bancada federal paranaense. E aqui no Legislativo, eles esperam contar com uma frente parlamentar para discutir o assunto. Nosso pedido é para que a Assembleia crie uma frente parlamentar das associações e dos consórcios de municípios do estado do Paraná. Dando assim voz e vez também aos municípios do estado. Não criarei nenhuma dificuldade, até porque também sou um municipalista por excelência e reconheço a necessidade de atender.